Eu tenho 5 segundos, eu tenho 5 segundos pra falar E o que que eu te diga? O governo te mente, ele te rouba todo o dinheiro Os impostos se... NÃO! Nós precisamos falar do helicóptero M8 Na verdade a gente não precisa falar do helicóptero M8 Eu quero falar do helicóptero M8 Eu quero falar sobre, principalmente, como fazer o cold start dele Na verdade a gente não precisa saber fazer o cold start do M8 É muito mais fácil apertar o Windows da esquerda Home e ele liga sozinho É o que eu normalmente fazia Mas eu descobri que se você fizer o cold start você consegue economizar bastante tempo Aliás, eu vou demonstrar isso pra vocês Eu vou começar aqui apertando o Windows da esquerda Home E eu vou cronometrar quanto tempo ele demora pra ligar o M8 Vamos lá Apertando Windows Home Pronto, apareceu ali, auto start complete Dá até pra fechar a janela aqui da esquerda Beleza Vamos ver quanto tempo deu 3 minutos e 20 É Pronto, ligou o helicóptero nesse tempo No auto start Que é o que eu acho que eu até recomendo pra vocês fazerem Se vocês não quiserem decorar tudo que precisa fazer mais Existe o modo autista Que é o meu modo Que é você aprender a ligar esse helicóptero soviético Vamos ver quanto tempo isso demora Pronto, o helicóptero desligado Voltamos aqui a cabine Vamos fazer agora o auto start do meu jeito Que é o que eu vou ensinar depois pra vocês E vamos ver quanto tempo demora Vou apertar Shift da direita P Só pra tirar os pilotos aqui do caminho Então, começando em 3, 2, 1 Valendo Pronto Tempo Vamos ver Quanto tempo deu? 2 e 45 Certo Não é muito mais uma economia de tempo, não é? Pelo menos a gente considera Eu posso vir até aqui Fechar a janelinha Soltar o freio E decolar O M8 Magnificent 8 Prontinho Bem É isso Eu vou então agora fazer um passo a passo De como ligar o M8 Um cold start E depois eu vou falar de outras coisas muito importantes Como operar o rádio Pra fazer um Rearmamento e reabastecimento Que tem um detalhezinho bem chato E também falar como ligar o armamento Pra você poder utilizar Além de, obviamente, transportar tropas e equipamentos Poder utilizar os canhões e foguetes Que às vezes pode ser colocado na lateral do foguete Vamos lá? Então, como fazer o cold start no M8 de forma rápida? Vamos tirar os pilotos Shift da direita P Vamos começar com o painel da bateria aqui do lado direito em cima Botão direita no bateria 1 e 2 Botão esquerdo do mouse nos inversores Próximo a caixa de primeiros socorros Botão esquerdo pra levar eles pra baixo 1 e 2 Vamos ligar agora todos os circuit breakers aqui da direita Botão esquerdo do mouse nessas alavancas pretas Esses circuit breakers é de armamentos A gente já vai falar deles depois Atenção pro circuit breaker da direita embaixo Temos aqui anti-ice system A gente não tá num ambiente de gelo ou muito frio Então a gente não precisa deles São esses quatro primeiros botões da esquerda Botão esquerdo do mouse pra baixar eles Vamos ligar o APU do helicóptero Botão direito no APU start Nesse pino pra colocar em start Opa! Antes disso, para o Stinger Vamos ativar o botão direito pra ligar APU system, botão direito na alavan pra colocar em start Segura o botão start durante 1, 2, 3 segundos É o suficiente Vamos ligar a bombas de combustíveis nessas covers vermelhas Botão direito do mouse pra levantar os covers Botão direito do mouse pra levantar esses pinos Botão esquerdo do mouse pra baixar os covers Bombas auxiliares de combustíveis São essas três que tá pra baixo Botão direito do mouse nos três pra levantar Agora vamos baixar o freio de mão dos motores Que é essa alavanca aqui Botão direito do mouse Está abaixado Vamos agora iniciar os motores Começando com o motor da esquerda Este pino, botão esquerdo do mouse pra colocar pra esquerda Opa! Antes disso O crank aqui Start crank Botão direito do mouse pra levantar o start Vamos começar com o motor da esquerda Botão esquerdo do mouse E segura o botão start durante uns 2, 3 segundos Beleza Atenção Trava de motor da esquerda abaixar Botão direito do mouse E a gente já vai ver a pá começar a girar Enquanto isso vai... A gente já não pode logo em seguida começar o motor da direita Enquanto isso vamos ligar os sistemas do helicóptero Então, radar altímetro, botão direito neste pino no painel pra levantar Vamos colocar um sensor por volta de 20 metros Ele vai avisar a gente Vamos ligar todo esse sistema em cima da cabeça do lado esquerdo do piloto Fun, left altitude indicator, giro, pitch limit system, audio warning E também em cima da cabeça do copiloto Esse painel triangular aqui Levanta todos aqui embaixo Exceto o último E aqui em cima você não pode tocar nesses dois... Desculpa, nesses dois pininhos da direita É só nesse branquinho aqui da esquerda Botão direito do mouse Levanta Se quiser também Esse é o painel de luzes, você pode ligar eles Eu vou ligar só o flash Vamos dar um pulo na cabine do copiloto... Na assento do copiloto Botão 2 no teclado Vamos mudar a alavanca chave de combustível Para mostrar o total de combustível que nós temos Vamos ligar o sistema de contramedidas CMD Power, botão direito do mouse nesse pino Pompas E P8... P8... P828 Beleza, vamos voltar para o assento do piloto Aperto o botão 1 Já ligamos a turbina da esquerda Vamos ligar a turbina da direita agora Botão direito do mouse Onde está escrito Left, Right Até colocar o pino do lado direito Vamos segurar o botão Start durante alguns segundos Pronto, vamos tirar a trava do motor Na direita Botão direito nessa alavanca vermelha Do lado direito aqui em cima E vamos... Opa! Eu vi um pousando ali Olha que legal Vamos ficar de olho no RP Engine RPM Agora não tem muito o que fazer A não ser Esperar O pino do segundo motor subir Até o primeiro É que eu estou aqui explicando para vocês Tudo o que tem que fazer Mas quando você faz bem rápido Você já termina o sistema de ligar tudo E acabou de ligar o under Você já pode ligar o 2 Então acaba sendo bem rápido Os motores vão estabilizar por volta de 72% RPM Rotações por minuto Estabilizou Agora vamos colocar o RPM no máximo Então vamos aumentar a força do RPM Do throttle E 100% A gente vê Aqui chegando próximo de 100% Nessa hora o helicóptero vai balançar um pouquinho Talvez você precisa corrigir um pouco do Pedal Mas normalmente ele estabiliza já nessa situação Agora que temos potência motor e alimentando todos os sistemas Vamos ligar os geradores Daqui do lado direito 1 e 2 Botão direito E os hatch fires 1, 2 e 3 Também botão direito do mouse 1, 2, 3 Vamos desligar o APU Onde está escrito APU OFF Botão esquerdo do mouse Desligou o APU E vamos ligar o piloto automático Que não é um piloto automático de voar helicóptero É um piloto automático que vai ajudar você a controlar o helicóptero Para ele não balançar que nem louco Então nesse painel central do lado direito do piloto Botão esquerdo do mouse em cima de ON Pronto E assim o helicóptero está pronto para decolar Esse é o cold start do M8 Agora vamos a alguns detalhes Vou fechar aqui a janela Clica com o botão esquerdo do mouse Se você praticar aí bem rápido Você economiza aí um minuto Até um minuto e meio Se você fizer bem rápido mesmo Do que fizer o auto start Alguns detalhes muito importantes Main water RPM Está vendo que ele está próximo aqui Do 95% a 100% Se você aumentar muito o coletivo Levantar essa alavanca aqui do lado esquerdo Muito rápido O main rotor RPM Ele cai Se ele cair abaixo de 90% Próximo aqui a 85% Isso vai desligar os geradores Se você diminuir o coletivo O main rotor RPM Volta a subir E os geradores voltam a ligar E tudo liga automaticamente Você não perde nada Exceto O piloto automático De novo Não é um piloto automático Que vai voar o helicóptero para você É um piloto automático Que vai ajudar a controlar O helicóptero para você Tomar para a esquerda Para a direita Para a frente Para trás Sem isso aqui desligado Você faz o helicóptero Dar uma cambalhota rapidinho E helicópteros Não dão cambalhotas Na hora que o helicóptero virar Bem para a direita Para a esquerda Para a frente Ele vai para o chão Então fique esperto Que se você ver o geradores desligar E você vai ver o ventilador do piloto Do copiloto desligar Diminui o coletivo O main rotor RPM Vai voltar a subir O gerador vai voltar a funcionar E fique esperto Para ligar o piloto automático Ele é a única coisa que não liga Sobre armamentos Então a gente quer Reabassecer e rearmar A gente pode colocar Lançadores de foguetes E canhões Nas laterais do helicóptero A gente pode simplesmente Pressionar colchetes Abrir a comunicação Ground crew Rearm refill E escolher o que pôr no helicóptero Mas as vezes Em alguns servidores Que você tem um sistema De comunicação realista Você as vezes pressiona aqui Ground crew Rearm refill E eles não trocam Você tem que ficar esperto Porque você tem que ligar O rádio de comunicação Com o pessoal de chão Como é que faz isso? Vem no assento do copiloto Pressionando o botão 2 No teclado Olha aqui em cima do lado Poga aqui em cima do piloto Vem mais um alto Temos aqui o rádio De comunicação Tem o rádio O rádio é pra gente conversar Com Outras aeronaves E a opção ICS É pra gente comunicar Com o pessoal De aeroporto e chão Então Você tem que vir aqui Com o botão direito do mouse E colocar Em ICS Colocar pro assento do piloto Daí sim A gente pode pedir Pra fazer O rearmamento E reabastecimento Do helicóptero Então pressiona Colchetes Ground crew Rearm refill E vamos colocar aqui Um par de foguetes Hit Hit E par de Pods de canhão Request rearming Copy Rearming complete Pronto Armados Agora como que a gente faz Pra Usar Os armamentos Vamos lá Armamentos Os armamentos Temos que ligar Esses Três Secret breakers Aqui Que não ligamos Durante o outside São Os Secret breakers De controlar A parte elétrica Dos Dos armamentos Então vamos ligar Todos eles Podemos ver Até que aparece Uma mira Aqui Que antes Estava desligado E nós agora Podemos controlar Se nós queremos Disparar Foguete Ou Canhão Que foi o que eu coloquei Aqui nas frentes Do helicóptero Foguete Desculpa Nas laterais do helicóptero Foguetes E canhões Então como eu disse Ligamos todos Os três Circuitos De armamentos Agora vamos Vim aqui Próximo a eles Tem o Main switch Você vai ligar O master power Tá em off Clica em on O main switch Tá em off Também Botão direito Coloca em on Temos o Weapon safety Do lado esquerdo Em cima Aqui Botão direito Tá em off Coloca em on Vai acender Essa luz vermelha Temos aqui As duas opções O PK Canhão RS É foguete Então RS Acho que é a versão De rockets Segura o botão De disparo E Lá se foi Alguns salvos De foguetes Cadê Minhas explosões Ah Estão ali E se a gente Colocar em upk Canhões Ele tem um limite De disparo Então voltando Aqui em foguetes Você pode ajustar A mira Segurando o botão Direito do mouse Esquerdo do mouse E arrastando Pra cima E pra baixo Então Se eu tenho um alva 200 metros Coloco o número 2 Ali em cima E eu coloco a mira No alvo E disparo Se um alvo Tá a Vamos dizer 600 metros Eu giro Coloco o número 6 Ali em cima E Coloco no alvo E Disparo Acabou o canhão Desculpa Foguete Botou o direito E no pk Coloco o canhão O alvo Tá ali Em algum lugar Obviamente Tá a Mais de 600 metros Então Vou colocar Sei lá Um quilômetro Tem que levantar O rosto Mesmo Pra colocar Ali no A mira No meio E aí Está Como você Ligar E configurar Armamento Do M8 É um vídeo Relativamente Inútil Mas Para um Helicóptero Muito útil Espero que tenha gostado Mais desse vídeo Deixe um comentário O quão inútil Você achou Esse vídeo Ou não Eu pelo menos Adoro Esse helicóptero Estou jogando bastante Com ele Principalmente Pra Transporte de tropas Equipamentos Em servidores Com missões Persistentes Faz uma diferença Enorme É de super divertido Voar baixo Com ele Pra evitar fogo Inimigo E também Deixar umas tropas Com equipamento Antiaéreo Perto de bases Inimigas Faz um estrago Enorme Isso tudo É capaz De ser feito Nesse helicóptero Pelo menos Fazendo o cold start Você liga ele Rapidinho Ganha um minuto Minuto e meio E também Tem as dicas De como você Conseguir fazer Reabastecimento E rearmamento Que Isso Às vezes É meio chato Fica escondido Por hoje é só E vamos voar Fica escondido O que é isso?